Ontem você viu aqui no Mais Notícias que uma jovem de 20 anos morreu depois que o mototáxi em que ela estava bateu em um caminhão. O acidente foi em Pouso Alegre, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, o mototaxista foi preso porque é inabilitado e estaria embriagado. Hoje você vai ver que o proprietário da empresa de mototáxi também foi preso. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o acidente aconteceu. Observe que o motociclista está parado em um cruzamento e avança para entrar na pista. A imagem não mostra, mas ele bate na lateral de um caminhão guicho. Veja novamente. Na garupa da moto estava Lohana Nayara dos Santos Rodrigues, de 20 anos. Ela morreu na hora. O motociclista não teve ferimentos. O mototaxista Jorge Marinho Júnior tem 36 anos. Segundo a polícia, logo após o acidente, ele fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Além disso, Jorge não tem carteira de habilitação. Jorge foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Pouso Alegre. Segundo a polícia civil, ele deve responder por homicídio culposo, de acordo com o código de trânsito. Já o dono da empresa de mototaxi, onde Jorge trabalhava, também foi preso e pode ser indiciado como coautor do crime. O corpo de Lohana foi enterrado ontem à tarde em Pouso Alegre. Um detalhe que mostra as coisas que precisam mudar realmente nesse país. A pessoa que estava pilotando a moto, embriagado e sem habilitação, foi preso, mas deve responder por homicídio culposo, que é aquele homicídio sem a intenção de matar. Se tivesse no Brasil um mecanismo que pudesse processar quem dirige bêbado e sem carteira por homicídio doloso, porque a pessoa sabe o risco que ela está correndo e o risco ao qual ela está expondo, no caso, quem estava na garupa. É claro que ele sabia desse risco. É claro que ele tinha que responder por homicídio doloso, que dá aí uns 30, 40 anos de cadeia, em vez de homicídio culposo, que certamente vai dar muito menos. Como é réu primário, vai ficar muito menos tempo preso também. Por isso que as pessoas continuam fazendo isso e insistindo em dirigir embriagada, sem carteira, nesse país. Nós tentamos falar com o advogado dos envolvidos, mas nós não conseguimos contato.